Como é que dá remédio para a gripe? Quem é mãe sempre passa por isso. É só tomar com água. É fácil de envelir. Não quero. Não é tão amargo. É ruim. Feche o olho e abre a boca, vai. Ah, mas eu não quero. Acabou a dificuldade de dar antiquipal para seu filho. Chegou o Benegripe Muti, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos dois anos. Ah, agora sim. É gripe? Benegripe Muti. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.